O pessoal sempre convida a gente para estar participando desses eventos sociais ligados ao Carnaval, esses eventos que tem esse congraçamento de reunir as escolas de samba locais. Acho que é um reconhecimento para a gente como artista, como pessoa do Carnaval, como pessoa do samba. Eu fiz muita coisa aqui, tenho muitos amigos aqui também. Eu lembro que durante mais ou menos um ano e meio eu tinha uma roda de samba aqui, toda terça-feira, ali na beira-mar, coisa e tal. Essa união que vai fazer o Carnaval daqui crescer e ter uma visibilidade nacional e se tornar realmente um grande produto cultural, um grande produto econômico e também um produto social, porque através do Carnaval, através das escolas de samba, que geralmente são vinculadas a muitas comunidades, você consegue tirar criança da rua, você consegue dar profissão para um monte de gente. Acho que uma das funções da escola de samba justamente é essa. Então, a união das escolas de samba, da Baixada Santista, a liga das escolas de samba daqui, tem esse papel fundamental junto com o poder público de estar fazendo essa transformação. Realmente o samba, eu constato isso nas oportunidades que eu tenho de rodar o mundo. É o samba que representa o nosso Brasil no mundo. Eu quero parabenizar quem teve essa iniciativa de fazer o Carnaval uma semana antes e com certeza absoluta que já deu certo. Por isso é que eu vou estar aqui no desfile oficial do Carnaval de Santos.